Seja bem-vindo à palestra online de formação de preços para produtos, também conhecida como precificação de produtos, se você achar melhor. Eu sou o Rafael Avel, um dos sócios da Luz, e hoje a gente vai passar por todos os pontos importantes quando o assunto é a precificação do seu produto. Então vamos lá, para começar essa palestra é importante a gente entrar em um conceito anterior à da precificação, que é o de mix de marketing, que muita gente conhece também como marketing mix ou composto de marketing. Ele é composto dos quatro P's principais que toda pessoa que conhece marketing fala, que são preço, praça, produto e promoção. E como você bem deve ter percebido, o primeiro item que eu falei foi preço. E é a partir desse conhecimento de itens essenciais do marketing, do seu produto, é que a gente vai entrar dentro da estratégia de preço, de formação do preço desse seu produto. Então é muito importante você entender onde a precificação está inserida. Porque você não consegue pensar em precificação se você não pensar nas principais características do seu produto, onde o seu negócio está inserido, que tipo de cliente ele tem e coisas desse tipo, e também que tipo de estratégias promocionais você vai utilizar. E a gente vai falar disso lá no final do nosso quarto passo. Aproveitando, vamos entrar nos quatro principais passos quando o assunto é formação de preços para produtos. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é a análise dos seus custos. Você precisa entender quanto você tem de custos pra organizar o seu preço. Se você não sabe quanto você tem de custo, muito provavelmente você pode estabelecer um preço abaixo do seu custo. E aí você está tendo prejuízo para vender, e obviamente qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que o seu negócio vai à falência se você estiver vendendo abaixo do seu preço de custo. A não ser que você estabeleça isso por um curto período de tempo, ou você tem uma série de produtos e você faça isso só com um produto, e aí são outras estratégias empresariais. Mas na essência da questão, se você está vendendo os seus produtos abaixo do seu preço de custo, você está tendo prejuízo. O nosso segundo passo, e um passo super importante, além do custo, você também precisa entender os seus concorrentes. E aí a gente leva, vai para o nosso terceiro passo, que é, além de entender os seus concorrentes, você tem que se posicionar. Então de nada adianta você saber que você oferece o mesmo produto que um concorrente oferece. Se você se posiciona de maneira diferente, você pode ter uma percepção de valor diferente por parte dos seus clientes. E isso é tudo quando o assunto é precificação. E por fim, se você entender esses três primeiros pontos, você também precisa saber que você vai ter que ter uma cultura de testes. Você vai precisar testar esse seu preço. De nada adianta você entender qual o seu custo, qual o preço do concorrente, qual o seu posicionamento, se quando você aplicar esse valor no mercado, não tiver gente comprando. A partir desse momento, você faz testes. E são testes bem aprofundados. Começando com o nosso primeiro ponto, que é o levantamento de custos, essa análise aprofundada de custos, a gente vai precisar entender custos fixos e custos variáveis do seu negócio. Os custos fixos são custos gerais da sua empresa. Todo mundo sabe disso. São aqueles custos que não vão variar bruscamente de mês para mês. Por exemplo, se você paga aluguel todo mês, ele é um custo fixo. Você vai continuar pagando aluguel. Independentemente se você produza uma caixinha ou um milhão de caixinhas, se o seu negócio for produzir caixas. E por aí vai. Então, o seu aluguel, o seu salário, salário de funcionário, o seu prolabório, se você for sócio, são custos normalmente fixos. A não ser que você tenha, por exemplo, um contratado que ele vá lá só para produzir a mais quando você tem uma grande escala de produção, aí ele pode ser um custo variável. E aí, já entrando em custos variáveis, são aqueles custos que vão variar de acordo com o tamanho da sua produção. Então, se você faz uma caixinha, você gasta R$10 com papelão. Se você faz 10 caixinhas, você vai gastar R$100 com papelão. Esse é só um exemplo de custos que vão variar de acordo com a sua produção e é por isso que eles são conhecidos como custos diretos ou custos variáveis. Eles estão diretamente ligados à variação de produção que você tem e é muito importante você entender esses custos. Porque, ao entender esses custos, você consegue já pensar melhor em qual é a primeira escala de preço que você vai estabelecer. No nosso caso aqui, na nossa planilha de formação de preços para produtos 2.0, você tem um espaço onde você vai poder inserir os preços, os custos que você tem variáveis. Então, você pode ter, por exemplo, para fazer um determinado produto, custos variáveis de matéria-prima. Nesse nosso caso aqui, a gente só colocou matéria-prima 1, 2, 3, até 5. E você poderia ter, no nosso caso da caixa, papelão. Você podia ter, como matéria-prima, um laço para você deixar esse papelão bonito. Você podia ter a cola, porque você precisa colar esse papelão para ele se tornar uma caixa. E por aí vai. São diversos custos que você tem que vão ajudando você a formar o preço do seu produto. Tendo em vista os custos variáveis, você não pode esquecer os custos fixos. Os custos fixos nada mais são, como eu já falei, aluguel, prolabória, custos com contador e essas coisas que não vão variar ao longo do tempo. Só para deixar bem claro para você, quando a gente tem determinados custos variáveis, o seu preço de venda precisa estar acima desses custos variáveis. Supondo que a gente tenha R$10,00 de custo variável e a gente venda a R$20,00, esses R$10,00 de diferença que vão existir entre o seu custo variável e o seu preço de venda são R$10,00 que vão servir de margem de contribuição para você pagar os seus custos fixos. E isso vai te ajudar a calcular também o seu ponto de equilíbrio a partir dos custos. Então, só para deixar você um pouco situado em como pensar na formação de preços para produtos. Tendo pensado nisso de uma maneira muito boa, como eu já disse, você vai pensar nesse seu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio nada mais é do que o exato ponto, como vocês conseguem ver, onde as receitas empatam com as despesas. A partir desse ponto, se você tiver um produto com margem de contribuição positiva, a cada produto que você vender, essa margem de contribuição vai entrar como lucro no seu negócio. E esse lucro, no final do mês, vai ser o que vai garantir a rentabilidade, a lucratividade do seu negócio ao longo do tempo. E é por isso que é tão importante você entender quando é o ponto de equilíbrio do seu negócio. Supondo que o ponto de equilíbrio do meu negócio, que é vender caixinhas, seja quando eu vendo mil caixinhas, se eu vender 800 caixinhas eu vou estar tendo prejuízo no final do mês, porque eu não tive margem de contribuição suficiente para bancar os meus custos fixos, e se eu vender 1.200 caixinhas, por exemplo, eu vou estar tendo lucro. E isso é muito importante. Então você precisa entender o quanto você está vendendo e qual o seu ponto de equilíbrio. Sabendo esses dois números, você está um pouco mais perto de entender se aquela precificação é ideal para o seu negócio. Agora que a gente entende isso, a gente sabe que o nosso primeiro aprendizado é que a gente precisa entender, e é indispensável entender, quais são os custos atrelados ao nosso negócio. Se a gente entende quais são os principais custos atrelados ao nosso negócio e a fabricação dos nossos produtos, a gente está mais perto, como eu já disse, de entender completamente se essa formação de preços se enquadra, se encaixa no nosso perfil. Agora o que a gente não pode esquecer é que não adianta a gente só olhar para o nosso perfil para a nossa empresa. A gente precisa olhar para o mercado. Então o nosso segundo passo é o entendimento da concorrência. Então a gente vai precisar olhar também para a concorrência, porque eu não posso estabelecer um preço de R$100,00 se toda a minha concorrência com um produto exatamente igual ao meu cobra R$10,00. Se eu estiver fazendo isso, muito provavelmente eu estou caminhando a falência da minha empresa, eu estou caminhando a poucas vendas para a minha empresa. A não ser que eu tenha alguma estratégia muito diferenciada e isso vai acabar acontecendo. As pessoas não vão ver tanto valor no meu produto ou não vão querer o meu produto em detrimento do produto do concorrente que é igual e mais barato. Então é por isso que você nunca pode esquecer de olhar os seus concorrentes ou possíveis produtos substitutos que possam ser mais interessantes do que o seu. E é por isso que a gente colocou aqui um gráfico da curva de valor, porque você vai poder analisar de acordo com a essência do seu produto, as principais características dele, se ele está batendo ou não com os produtos da concorrência. E se tiverem, é obviamente que você pode também fazer uma análise mais aprofundada. Aqui já é uma imagem da nossa planilha de formação de preços para produtos. Nela você vai conseguir fazer uma comparação rápida de preço, do seu preço com o preço dos seus concorrentes. E aí você vai conseguir entender se o preço que você está aplicando é um preço superior ou inferior aos dos seus concorrentes. Isso não é tudo. Se ele for superior, se ele for inferior, você não precisa se desesperar. Você só precisa entender onde o seu preço está posicionado em relação aos seus concorrentes. Se você quiser que seja um preço igual, maior ou menor, aí vai da estratégia do seu negócio. E, obviamente, isso tudo leva a gente para o nosso segundo aprendizado, é que você precisa comparar o cálculo de custos que você fez, e, obviamente, a primeira precificação que você chegou, com esse valor aplicado pelos seus concorrentes. Você vai ter já uma análise interna e externa da sua formação de preços. Tendo feito isso de uma maneira muito bem feita, você pode ir tranquilamente para o nosso terceiro passo, que é o posicionamento de valor da sua empresa. Então, como eu estava dizendo, você não precisa se preocupar se o seu valor for mais caro ou mais barato do que o concorrente. Isso também vai depender de como você se posiciona. Pegando o nosso exemplo aqui de água, a gente tem que aquela água que é vendida nos sinais, ou em mercados bem baratinhos, ou mesmo num camelô e tudo mais, é uma água bem desvalorizada. A marca dela nem importa tanto. Você vai beber o quê? Quando você está com sede, você está passando, está calor, no engarrafamento e tudo mais, você compra aquela água, ela custa R$2,00, R$1,00 às vezes. Se tiver cara na praia, R$3,00. Mas é um posicionamento muito simples, muito objetivo, focado na função dela. É um posicionamento simples que não dá tanto valor para ela. Agora, se a gente for para um outro lado, que é de um posicionamento de mais alto nível, a gente tem, por exemplo, a água PRE, que é muito mais cara e, dependendo de onde você compra ela, se é num restaurante de hotel, se é num restaurante gourmet alto nível, ou mesmo se for num mercado, é um valor muito mais alto do que a outra água. E, no final das contas, as duas são águas. São águas minerais, sem gás e tudo mais. Isso tudo varia de acordo com o posicionamento de cada uma delas. O exemplo que a gente tem é que a água mineral sem gás nem propaganda tem direito, e a PRE, por exemplo, tem propagandas com artistas famosos e tudo mais, aquela coisa meio burlesca, meio europeia, de que vale a pena você beber aquela água que é puríssima. E, no final das contas, talvez nem seja tão pura assim, o que varia mesmo é esse posicionamento de mercado que permite com que a PRE coloque valores mais elevados no preço dela, o que não é justo ou injusto ou nada do tipo. É simplesmente o valor que eles cobram. E isso leva a gente a esse entendimento do que é posicionamento. Por exemplo, se a gente está falando de um serviço de faxina, é serviço, mas se a gente está falando de um serviço de faxina, ele pode ser mais valorizado, ser mais bem cobrado num lugar especializado, por exemplo, na indústria nuclear, do que uma faxina em casa ou coisas desse tipo. Você precisa entender essas diferenciações de posicionamento para colocar o posicionamento do seu produto. Eu vou dar o exemplo da luz. Aqui na luz a gente vende planilhas. E, obviamente, se você entende um pouco de internet, se você já forçou, você vai encontrar planilhas gratuitas na internet também. Por que a gente vende a nossa planilha? Porque é uma questão de posicionamento. Todas as nossas planilhas, que são produtos digitais, elas têm manuais de uso, têm a garantia do nosso atendimento, são bonitas, têm um design bem diferente, são simples, objetivas, não são confusas. Então, tudo isso é uma questão de posicionamento. Você já pensou no posicionamento do seu produto? É o que você precisa fazer nesse exato momento e é o nosso terceiro passo tão importante. Isso leva a gente para esse aprendizado que, basicamente, no final do dia, vai ser o seu posicionamento que vai definir a sua formação de preços no final das contas. Obviamente que você não pode esquecer, de jeito nenhum, questões como seu custo e os seus concorrentes. Mas, no final do dia, o que garante a sua receita, o seu preço, é o seu posicionamento frente ao seu segmento de clientes, aqueles clientes que você quer atingir. Isso tudo permite que a gente vá para o quarto passo, que é a cultura de testes. E a cultura de testes nada mais é do que você aplicar pequenas diferenciações na sua formação de preços, a partir de algumas premissas, para você entender se o seu preço está ideal, está caro ou está barato. Então, por exemplo, se eu estou pensando que o meu preço não está o melhor possível, eu posso fazer um teste de lançar um produto com um valor mais caro. É um produto similar, mas eu vou lançar ele com um valor mais caro para ver se o mercado aceita ele. Se o mercado aceitar, talvez faça sentido eu mudar a formação de preço do meu produto para um valor mais elevado também, estabelecer um novo patamar de preços da minha empresa. Um outro trabalho que você pode fazer, um outro teste que você pode fazer, por exemplo, é dar descontos. Você acha que o seu produto está caro, ele não está vendendo muito bem a R$100, você dá um desconto de 50%. E a R$50 você vendeu mais do que o triplo de produtos que você vendia antes. Então, talvez seja um indicador, um indício de que o seu preço não está o melhor do mundo, que ele poderia ser um preço melhor, um preço mais diferenciado, nesse caso mais barato. E existem diversos outros testes que você pode fazer, como pontos diferentes, onde você trabalha em pontos onde o público-alvo são diferentes, com pontos de venda diferentes, ou mesmo com formas de pagamento. Então, hoje, se você tem um produto com um preço muito elevado, você pode estar vendendo ele em uma vez só, e o cara não quer levar porque está muito caro. Mas se você parcela em 6 vezes, em 12 vezes, você dá uma vantagem de financiamento de forma de pagamento, o cliente pode aceitar. Isso também afeta na formação de preço que você já tinha estabelecido antes. E é por isso que é tão importante ter esse tipo de precificação. Na nossa planilha de formação de preços para produtos, a partir desses itens que você já preencheu, você vai ter automaticamente alguns itens, como, por exemplo, o DRE da sua precificação, que nada mais é uma forma simplificada de você ver. A partir do preço que você estabeleceu, dos custos diretos que você tem, e por aí vai, se você está tendo, no final das contas, uma margem de lucro ou não com aquele produto. E aí são diversas informações que você tem de forma supervisual para simplesmente conseguir aplicar isso no seu dia a dia e definir o melhor preço para a sua empresa. Esse é o nosso quarto aprendizado. O preço não é uma oferta imutável. Você pode modificar ele. Ele é flexível desde que você saiba fazer isso. Tome cuidado também para não definir um preço e todo dia ir mudando o preço, porque isso pode pegar mal frente ao seu segmento de clientes. É por isso que a gente fala que você precisa fazer isso com estratégias de teste bem elaboradas, bem feitas. A partir desse momento, você vai estar muito mais perto do entendimento de qual o seu preço ideal. E só para deixar claro, a gente não tem um preço que é o preço certo, é o preço correto. Você simplesmente tem variações que você pode fazer e a partir dessas variações você entender para a sua empresa, para o seu negócio, no segmento que você está inserido, qual é o valor mais interessante para você aplicar. Tendo feito isso, você vai ter uma noção melhor se a sua empresa está indo para um caminho bom ou ruim. Se você se interessou por esse produto que a gente está falando, que é a planilha de formação de preços de produtos exatamente agora, você pode entrar no link que a gente está mostrando aqui do lado na tela e dar uma olhada melhor na página dele, na descrição de todos os itens que você pode baixar, inclusive você pode baixar uma versão demonstrativa diretamente da página do produto e quem sabe até adquirir ele. Agora, para você que ainda quer conhecer um pouquinho mais do produto, a gente vai fazer uma demonstração ao vivo dele. Então a gente vai conhecer exatamente como funciona a planilha de formação de preços para produtos. Você vai perceber que a primeira aba é basicamente igual a todas as abas das nossas planilhas, ela é uma aba explicativa onde mostra para você os principais detalhes da planilha de formação de preços para produtos e como funciona cada uma das suas abas. Entendendo como funciona cada uma das suas abas, a gente pode entrar no preenchimento propriamente dito dela. A primeira aba é uma aba de dados da empresa, onde você vai mostrar dados mais gerais da sua empresa. Como a gente falou, toda a precificação envolve os custos e quando a gente fala dados mais gerais, a gente está falando principalmente dos custos fixos da sua empresa que envolvem prolabores, salários, benefícios, aluguel, advogados, contadores e coisas desse tipo e a gente está falando também desse outro lado aqui de investimentos pontuais que você pode realizar ao longo do ano. Seja um investimento de reforma, seja um investimento de algum tipo de equipamento ou máquina que você precisa comprar para o seu escritório e por aí vai. Isso tudo gera valores também de custos que você precisa levar em consideração quando o assunto é a sua formação de preços. Você precisa entender isso. Obviamente você também tem alguns impostos que insirem sobre o lucro da sua empresa, sobre as suas receitas e a capacidade produtiva da sua empresa dado que a gente está falando de desenvolvimento de produtos e máquinas que utilizam máquinas. entendendo isso a gente pode passar para a nossa segunda aba que é uma aba mais específica do produto onde você vai ter qual é o cálculo de produtividade para aquele produto em si. A gente vai ter também quanto você quer que esse produto faça parte do faturamento da sua empresa. Então, por exemplo, se você tem dois produtos que correspondem igualmente ao faturamento da sua empresa a gente poderia marcar aqui 50% para cada um deles. E aí você vai ter obviamente os custos variáveis ligados ao seu produto como a gente já tinha dito na nossa apresentação podem ser custos de matéria-prima ou mesmo outros custos diretos ligados ao desenvolvimento a fabricação desse produto e aí você vai ter uma série de informações de valores de cálculos de custos do seu produto e de acordo com o markup que você define que é um valor uma margem de lucro que você quer mais supondo que a gente colocasse aqui 10% você vai ter uma sugestão de preço de venda unitário levando em consideração os seus custos e a partir desse item aqui você ainda tem uns outros custos variáveis que você pode ter como comissões ou mesmo comissões de cartão e coisas desse tipo você vai ter lucro ou prejuízo do seu produto especificamente e o quanto você precisa vender para atingir o seu ponto de equilíbrio desse produto em si obviamente que se a gente está falando aqui de dois produtos a gente também precisaria fazer esse mesmo cálculo para um outro produto e por aí vai. Tendo essa análise já bem feita já bem explicada a gente pode ir para a aba de análise de concorrentes onde você vai fazer a comparação do preço aplicado do seu produto com o preço aplicado do produto dos seus principais concorrentes aqui você vai preencher qual é a principal diferencial desses concorrentes qual é o preço praticado por eles e automaticamente já vem alguns comentários da luz para você e uma explicação aqui se o preço praticado pela sua empresa está abaixo ou acima do preço médio da concorrência isso é importante só para você se situar como a gente tinha falado obviamente o que vai diferenciar o seu preço é o seu posicionamento de valor mas já tendo esse tipo de análise você pode passar para a análise propriamente dita dos gráficos e indicadores da sua formação de preços aqui a gente tem DRE a gente tem divisão de custo fixo da sua empresa dos custos variáveis o que pesa mais o que você pode pensar estrategicamente em mudar e automaticamente você já pode adotar ou não aquele preço a partir dessa análise que você fez se você achou que essa análise não está tão legal você vai lá e tenta mudar algumas variáveis estrategicamente por exemplo se você conseguir reduzir algum custo ou fixo da sua empresa ou variável diretamente ligada ao produto e por aí vai tendo feito isso você está usando bem essa planilha você conseguiu utilizar ela em todo o seu potencial e você já chegou a formação de preço ideal para o seu produto se você quiser conhecer um pouquinho mais assim como as nossas outras planilhas a gente tem uma aba de saiba mais onde você vai conseguir ver algumas informações ainda mais de como conseguir uma aula online com um dos nossos consultores ou mesmo pedir uma planilha personalizada ideal para o seu card se você gostou dessa planilha que a gente acabou de apresentar você pode adquirir ela diretamente do nosso site o link está aqui do lado para você acessar nesse link você vai ver a página do produto vai poder baixar uma demonstração dessa exata planilha e vai poder entender um pouquinho mais de como funciona e adquirir se você tiver vontade caso você tenha gostado da palestra online como um todo a gente tem muito mais palestras online explicativas de gestão financeira estratégica de marketing e diversos outros temas basta você se inscrever no nosso canal do YouTube o link para se inscrever no canal do YouTube está aqui do lado basta você clicar nele que você vai ter acesso a diversos vídeos demonstrativos das nossas planilhas vai ter acesso a diversas palestras online e vai ter acesso também a vídeos de entretenimento que falam de empreendedorismo com um pouco de humor coisa bem legal material de primeiro que você pode acessar hoje mesmo se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do nosso site esse é o link para acesso do site é só você clicar nele você vai poder ver todo o nosso e-commerce todos os produtos que a gente tem digitais todas as planilhas todas as autoconsultorias e por aí vai e caso você queira conversar um pouquinho mais sobre formação de preços de produtos basta você me mandar um e-mail para mim em rafael.luz.vc um grande abraço e até a próxima Música 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 Música